Olá pessoal, hoje vamos estar fazendo com vocês alguns alongamentos bem simples de ombro, para ajudar um pouquinho nessas tensões de ombros e de braço, pulso, cotovelo também. Bom lá, o primeiro exercício bem simples, é só segurar o meu cotovelo e puxar para o lado oposto. Seguro por volta de 15 a 20 segundos. Relaxo, repito o processo do outro lado. Seguro no cotovelo, puxo, seguro de 15 a 20 segundos também e volto. Bem, vou fazer um alongamento agora que pega toda a parte anterior do meu antebraço e pulso. Eu pego na ponta dos meus dedos, estico e giro o meu braço, o meu pulso, fazendo para um posicionamento anti-horário. E volto. Isso faz um alongamento também do meu pulso. Também seguro de 15 a 20 segundos. Repito o processo no outro braço, estico, seguro e giro para o lado oposto. Seguro de 15 a 20 segundos. Esses são alguns alongamentos simples para pulso e para ombro. E aí E aí E aí